Como é que eu consigo memorizar um texto? Lêem, 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 repete, 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 até conseguir memorizar esse texto todo. É. Como é que a gente faz no teclado? Pô, Hélio, como é que eu vou repetir, 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 repetir no teclado? Como é que eu faço isso? Deixa eu botar o cabo aqui pra trás. Bom, existe um exercício que eu já vi um cara, esqueci o nome dele, desculpa, mas ele tava fazendo e eu adaptei isso pro piano e melhoramos. Claro, a gente sempre, tudo se transforma e a gente se transformou num exercício nosso pro teclado. Que é um exercício que eu chamo de acesso rápido. O que é o acesso rápido? É uma forma de você repetir o acorde várias vezes pra você conseguir tocar ele. Vamos ver como é que é isso? Por favor. Eu vou me virar pro teclado aqui. É assim, ó. Deixa eu ver. Ih, rapaz, fiz besteira ali, do outro lado. Ok. É, muita câmera, né? É o seguinte, eu tiro esse microfone daqui. Hoje tá azulzinho, pessoal. Espero que o som esteja bom pra vocês aí. Bom, digamos que assim, esse é um acorde de dó maior. Eu não tô aqui pra ensinar como é que é o acorde, mas vamos dizer, maluco, que a gente tem que memorizar este acorde aqui de dó maior. E eu queira fazer duas notas na mão de esquerda e três notas de dó maior na mão direita. Qual é a melhor forma de eu memorizar este acorde? Imagina. É ficar olhando pra ele e tocando várias vezes com a mão assim? Não. Porque quando eu tô fazendo isso, a minha mão já tomou a forma da tecla e ela não tá fazendo nada. Ela só tá... Eu tô se levantando e abaixando a minha mão. Eu não tô registrando nada. Como é que a gente faz pra registrar? A gente deve fazer o acorde correto, desfazer completamente o acorde, tanto na cabeça quanto na mão, e depois voltar a fazer. De que forma? A gente toca ele, tira a mão do acorde, bate na perna três vezes, e volta pra fazer o acorde. Por quê? Quando você tirou a mão, a mão saiu do formato. Você bateu na perna. É como se você zerasse a sua cabeça pra você tocar, tira a mão do teclado, bate três vezes na perna e volta. Tira a mão do teclado, bate três vezes na perna e volta. É isso que acontece. Bate três vezes na perna e volta. O que acontece é isso. Porque quando você quer memorizar, aí você vai fazer. Hélio, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Não sei. Você pode fazer. Uns fazem 30 segundos, um minuto já memoriza. Outros mais tempo. Então, eu só digo uma coisa séria. Deixa eu mudar aqui a câmera pra mim. É o seguinte. Quando você começa a fazer isso, Malu, as pessoas têm muita dificuldade, porque, imagina, o teu cérebro não está acostumado a esse tipo de exercício. Você não vai começar a fazer esse exercício e ter resultado imediatamente. É claro. Mas é lógico. com você repetindo, 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 repetindo. O tempo que levava pra eu memorizar um acorde vai diminuindo com o tempo. Eu toco. E tiro a mão e bato na perna. E toco. Vai chegar uma hora que vai ficar mais fácil. E como é que a gente faz isso? Mas esse exercício está todo dentro do curso. Tá. Eu sempre ensino isso. Você toca e bate três vezes na perna e volta e toca de novo. Vai fazendo. Tá legal? Aí você diminui pra duas batidas. Toca e diminui duas. E toca. Tá treinado? Faz com uma batida na perna. Toca e bate na perna e volta. Toca e bate na perna e volta. Toca. Então, o que acontece? Se você vai tocar uma música Malou, pensa comigo. Você vai tocar uma música com três acordes. O que você tem que fazer é treinar fixar o primeiro acorde batendo três vezes na perna duas vezes na perna e depois uma vez. Aham. Depois faz a mesma coisa com o segundo e com o terceiro. E depois você faz assim você toca o primeiro acorde bate três vezes na perna e toca o segundo. Bate três vezes na perna e toca o terceiro. E volta pro primeiro de novo. E vai fazendo isso. E depois faz a mesma coisa com duas batidas na perna e com uma batida na perna.